Hoje eu estou mostrando para vocês parte da beleza do meu Rio de Janeiro. Ali nos abençoando, o Cristo, né? O Cristo Redentor, o principal monumento do Rio de Janeiro. Iniciado de Botafogo e Urca, o famoso Pão de Açúcar, visita praticamente obrigatória para os turistas aqui. De novo passando, o Cristo Redentor abençoai a quem chegar a essa terra maravilhosa. E é isso. Bem-vindos ao Rio.